Segunda jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Berge, a estreia em casa da equipa do Despertar, frente ao Aldo Novense, dois conjuntos que estavam no 1º lugar e que haviam vencido na jornada anterior. Árbitro para esta partida, ao centro de negro David Tomé com Aurélio Arsénio e Norberto Tomé. A formação do Despertar com Garre na baliza, depois Catarino, Diogo, Xavier, Hugo Torres, Jorginho, Calão, Serginho, Tiago Torres, Tiago Cavaco e Jorge Monteiro. O Aldo Novense com César Silva, Caveira, Walter, Domingos Garcia, Miguel Valadas, Baquero, Cargê, Filipe Costa, Ramos, Rafael e Tiago Rosa. No banco de suplentes do Despertar, Ivan, Carraça, André Rosa, Pelengana, Montes, Pepe e Carocinho. No Aldo Novense, David Pica, Luís Domingos, Gildo, Jota, João Valente, David Costa e Adriano. Início desta partida para a formação do Despertar, num jogo que até viria a ser bastante polémico. Instantes iniciais com o Despertar a mostrar os primeiros sinais de perigo e a intenção de querer marcar cedo. Nesta jogada aparece Jorginho a fazer o lançamento para Tiago Torres, depois Tiago Cavaco a enfrentar a área a desperdiçar a primeira oportunidade. Não aproveita o Despertar, aproveita a formação do Aldo Novense. Aqui está o primeiro golo da partida, dois minutos. Cargê aparece na área e faz o primeiro golo desta partida. Em movimento lento vamos ter a oportunidade de rever o golo com o atraso do defensor da formação do Despertar, Fábio Xavier. E depois não há mais ninguém da defensiva da equipa da casa a aparecer na grande área. E Cargê, aí sim com o pé direito a colocar a bola pela primeira vez no fundo da baliza. O Aldo Novense aqui também a provar que o resultado da jornada anterior não tinha sido mero engano. Outra vez a formação do Aldo Novense aqui com oportunidade para marcar. Foi agora por Filipe Costa. A bola a viajar ao lado continuavam as oportunidades nesta partida. Agora para a formação despertariana, Tiago Cavaco voltaria a falhar. Este foi também para a equipa da casa para despertar um festival autêntico de golos falhados. Ora, esta é a perdida mais flagrante do encontro. Jorge Monteiro aparece na área, faz aquilo que parece ser mais fácil. Na hora da finalização, o jogador número 9 da equipa do Despertar falha e depois na recarga Tiago Cavaco também com tudo para fazer o golo e a falhar. Jorginho neste lance dá para Tiago Cavaco, volta a falhar. Continuava o festival de golos perdidos para a formação da casa. Ora, Serginho, o jogador da equipa do Despertar, neste lance entrega para o capitão Tiago Torres que aguenta a carga, vai dar para o interior da grande área. Depois, Serginho, o remate a colocar a bola outra vez para fora. A equipa do Despertar tentava a todo custo a igualdade, não conseguia. E o lance polémico desta partida, canto de Ramos e Hugo Torres toca ou não a bola, ou melhor, o braço na bola, dá ideia aqui em movimento lento que sim, motivo para grande penalidade que o árbitro David Tomé não assinalou. Continuava o Despertar à procura do golo da igualdade. Tiago Torres aqui a aguentar a carga, deixa depois na grande área. Jorge Monteiro, o remate, bate ainda no adversário. A bola vai para fora e finalmente o golo da igualdade, quase sobre o final da primeira parte, aos 49 minutos. O golo de Diogo Esteves, vamos ter a oportunidade de ver em movimento lento, cruzamento de Tiago Cavaco de canto e depois em salto acrobático, Diogo Esteves a fazer aquele que é o golo da igualdade para a formação do Despertar. É muito rápido este lance, vamos ver outra vez em movimento lento, salta Diogo Esteves com o pé direito, mete de calcanhar, a bola entra no fundo da baliza no final da primeira parte. Estava feita a igualdade para a equipa comandada por o Guerreiro. Segundo tempo, pontapé de saída para a equipa do Aldo Nuvense, agora com Jorge Monteiro a recuperar para a equipa da casa. Consegue outra vez fazer o mais difícil e na hora de marcar, aqui está Monteiro, volta outra vez a falhar, perdeu para o guarda-redes César Silva. Miguel Valadas vai agora criar um lance de perigo, o jogador do Aldo Nuvense coloca na grande área, mas depois o lance não tem o melhor seguimento e acaba por ir para fora. Existem também nesta fase da partida algumas críticas à arbitragem por parte da equipa técnica do Aldo Nuvense. Tiago Cavaco neste lance vai rematar outra vez por cima, o jogador do despertar perdeu inúmeras oportunidades e acabou por não marcar em nenhum lance. Agora, há também aqui lance polémico, falta para o Aldo Nuvense e depois na grande área o golo que marca Cargé, mas que o árbitro David Tomé acaba por invalidar, alegadamente por impedimento de chegar à bola ao guarda-redes Garret. Vamos ter a oportunidade de ver em movimento lento, na primeira imagem dá-nos a impressão que é injusto e que Cargé marca um golo limpo. Vamos, como disse depois da movimentação do jogador do despertar, agora sim, oportunidade para ver em movimento lento e vamos ver mesmo que há um jogador do Aldo Nuvense que impede Garret de chegar à bola. Ali está e foi essa a falta que o árbitro assinalou, embora Cargé tenha capseado para o fundo da baliza. Aqui também oportunidade para ver um pouco mais perto e ver-se de facto que há impedimento de Garret chegar à bola. Ora, o jogador Pepe nesta altura avançado, o despertar já estava em campo, viria também ele a ser decisivo nesta partida. Pepe na grande área, dá para Tiago Cavaco que acaba por desperdiçar. Ora, vamos a outro lance polémico nesta partida. A bola na esquerda por parte da formação de Vila Nova de São Bento. A bola na grande área e depois, aqui está, grande penalidade e o golo logo a seguir, invalidado por David Tomé. Vamos ver outra vez em movimento lento, mas, atenção, o árbitro, em nosso entender, terá ajuizado bem à primeira grande penalidade sobre José Manuel Ramos. A bola segue depois para um companheiro de equipa que remata para o fundo da baliza. O árbitro já havia assinalado a grande penalidade. Dizem as regras que é assim. Primeiro o penalti foi assinalado. José Manuel Ramos vai acabar por desperdiçar esse lance. Remata ao lado. Poderia ter sido aqui, certamente, como vamos ter oportunidade outra vez de rever, poderia ter sido aqui o cante do cisne para a formação do Aldo Novense, que acabou por não o ser. Ora, José Manuel Ramos continuava em evidência, está na área outra vez e acaba por desperdiçar, deixando que Garré consiga mandar para fora. Ora, instantes finais da partida, com Tiago Cavaco outra vez a falhar, ainda em tempo de compensação. Pepe vai ser ele que marca a diferença. Aí está o golo da vitória da formação disputariana. Pepe no interior da grande área. Leva a melhor sobre o guarda-redes e com o pé esquerdo coloca no fundo da baliza. Foi mais rápido que toda a defensiva do Atlético Aldo Novense. Leva a melhor sobre César Silva. Em movimento lento, o golo que acabou por dar a vitória à formação do despertar. E os três pontos da jornada. Opiniões distintas para os dois treinadores. Muitos protestos por parte de Domingos, o treinador da formação do Atlético Aldo Novense. Estava muito insatisfeito Domingos Soares. Ainda o final desta partida, com outra oportunidade para o Aldo Novense, acaba por não resultar. Agarra-garré, final da partida. Domingos Soares, insatisfeito. Toda a gente que esteve aqui neste campo acha que a nossa derrota é injustíssima. É injustíssima e quando a gente tem que dizer que é injustíssima por causa de um senhor ou de três senhores, vá. Mas digo mais, o senhor estava apitando. Isso é sempre lamentável para o nosso futebol estreitário. A gente não somos candidatos, a gente não somos nada. A gente só que faz é trabalhar todas as semanas, quatro vezes por semana. Todos os dias que é para chegarmos ao jogo estamos minimamente preparados para um jogo de futebol. E parece que há certos elementos que não se preparam devidamente para o mesmo jogo. Por isso há que lamentar. Toda a gente viu, há três lances que marcam o jogo e poderia ser uma vitória, vá, digo, mercíssima e justíssima. Do Aldo Novense acabou por lhe dar uma derrota nossa com sabor à armargura, que estamos todos chateados. Os jogadores que estão nos balneários estão chateados. Eu estou chateado porque eu joguei muitos anos à bola. Sou treinador já há alguns anos e é lamentável o que se passa no nosso futebol. Que lanças é que foram esses? O lance na primeira parte. Há um penalti claríssimo num canto que o jogador do Esportar domina claramente a bola com o braço. Toda a gente viu, se calhar, até eu estava ali na mata, viram que era penalti e há três elementos neste complexo. Só três elementos é que não viram, que foram os três árbitros. Falei com o Hugo, o Hugo disse, mas é penalti claríssimo. Há um golo limpíssimo do Aldo Novense, o nosso jogador salta à frente do guarda-redes e ele depois, quando vai sinalar a falta, se estiver na televisão, eu quando vai sinalar a falta, assinalo a falta fora da pequena área e depois é que viu e chegou a bola para trás. Toda a gente viu que foi a seguir ao penalti, que o nosso jogador cabeceou a bola sozinho e depois, depois de cabecear a bola para a baliza, é que não sei se o guarda-redes toca no nosso jogador, mas aí já é um contacto do guarda-redes sobre o nosso avançado, porque o nosso avançado, quando cabeceia a bola está sozinho e depois há o penalti, ou dá a lei da vantagem, pronto, no penalti não se deve dar a lei da vantagem, mas basta ter a percepção de um bom árbitro para ver que a bola sobe para o nosso jogador que está sozinho e vem em frente à baliza e que faz golo. Ou se não, se assinala a penalti, terá que expulsar o guarda-redes, porque oportunidade flagrante, mais flagrante que esta, não pode haver, é que estão dois jogadores nossos isolados. Ele no fim do jogo disse-me que estava um defesa no meio, um defesa do Espertar. Sinceramente, não havia nenhum jogador do Espertar, vim sim, dois jogadores nossos isolados, José Manuel, finta o guarda-redes, vai para fazer o golo, é derrubado, vê o Adriano de trás e faz golo. E ele assinala, penalti e cartão amarelo para o guarda-redes do Espertar. Penso que são situações demais. Pronto, toda a gente erra, eu erro, os jogadores erram, mas errar em três jogadas flagrantes que toda a gente viu, só eles é que não vêm a apitar no controle do Novense, penso que é lamentável. O treinador do Espertar estava mais satisfeito, Hugo Guerreiro até deu razão a alguns lances para a formação do Aldo Novense. Hugo Guerreiro, o Espertar, pode dizer-se que hoje teve aqui um festival de golos falhados? Infelizmente, infelizmente assim foi, mas o que é certo é que, pelo menos duas entraram e só entrou uma na nossa baliza, ainda é o que nos vale, mas o que é certo e ter razão, realmente houve muita bola falhada, muito jogador do Espertar também isolado e a frente ao guarda-redes e não consegui marcar, mas também estamos cá para melhorar esses aspectos e vamos ver se para a próxima se é melhor. No seu entender, este jogo tem ou não tantos motivos para protestos por parte da equipa do Aldo Novense, que critica um guarda-redes que não é expulso, um penalti que não deveria ter sido marcado e outro que deveria ter sido, enfim, há alguns lances polémicos no seu entender? Eu penso que sim e sou capaz de até dar alguma razão, não tenho problema nenhum em afirmá-lo, dar alguma razão aos jogadores do Aldeia Nova, o lance do penalti não se consigo distinguir se é penalti ou não, penso que o guarda-redes não devia ser expulso no meu entender, porque o lance já está a fugir da baliza, agora se o árbitro marcou o penalti, paciência. Em relação a este Despertar, hoje jogou diferente daquilo que foi na primeira jornada? Penso que a nível da atitude entrámos um pouco mais adormecidos em campo, sofremos também o jogo logo muito cedo, a semana passada marcámos muito cedo, são situações que dão ou tiram tranquilidade à equipa, neste caso penso que tirou alguma tranquilidade da maneira logo como entrámos um pouco apáticos e sofreram o jogo logo muito cedo, é normal que a equipa também se sinta um pouco, mas penso que ao intervalo também falámos que o jogo só acabava no fim e há que ir para cima deles e dar a volta ao resultado e infelizmente foi o que aconteceu. Seis pontos, duas vitórias, dois jogos, duas vitórias, onde é que vai chegar a Despertar? Despertar, o objetivo é amelhar pontos todas as jornadas, se não forem três, um, mas o objetivo é acumular pontos necessários para o mais rapidamente possível atingirmos o nosso objetivo, que nunca esquecer que é a manutenção. Com esta vitória o Despertar continua no grupo da frente ao lado de mil fontes Desportivo de Beja e Ode Mirense.